Oi turma, bom dia. Vamos a nossa aula. Hoje a aula diferenciada um pouco, mas vamos trabalhar o aulão de resolução. Fiz aí umas atividades para vocês, antes do recesso, passei durante para vocês estudarem Platão e o mito da caverna. Vamos lembrar o seguinte, vocês já começaram a estudar. Nosso capítulo é o capítulo 1 do nosso livro de filosofia, capítulo 1, livro de filosofia, nós trabalhamos o que é filosofia, estudamos lá a diferença, o processo da filosofia todinho, a gente tinha passado para vocês, meio assim, meio perturbado e tal, conturbado naquele período logo quando nós começamos. Espero que vocês estudem desde o capítulo 1, e aí nós vamos até a página 30, Platão e o mito da caverna, lá do nosso livro de filosofia. Vamos lá? Vamos lá dar uma olhada no que é que nós estamos querendo, pedindo. Eu pedi para vocês lerem sobre Platão, lerem sobre o mito da caverna, está lá tudinho, pedindo para que vocês, e respondessem três questões, tá? Três questões. Então nós vamos ver aí duas questões, ok? Primeiro, a pergunta seria relacionada sobre a questão do filósofo. Essa é a resposta da questão número 1, está certo? A resposta ficaria mais ou menos assim. Todos aqueles que decidissem abandonar a condição de escuridão e o que reconhecem a própria ignorância para ir através da verdade. Ele teria a chave da libertação individual e a luz para o caminho. Preste bem atenção. O que é que ele perguntava? É um prisioneiro que tem a chave da libertação e tal, como é que ele ia fazer? Vamos lembrar primeiro o mito da caverna, tá? Vamos lembrar o primeiro mito da caverna. Como era o mito da caverna? As pessoas sentadas, acorrentadas, de costas para a entrada da caverna, olhando para a parede, não se comunicavam, não tinha como ir para aquela luz por detrás deles. Até que um dia alguém consegue quebrar esses grilhões e uma pessoa foge e vai até lá fora e vai ver uma luz e essa luz, né? Eles começam, ele começa a ver que existe outra realidade, existe outro mundo, que não é só aquilo dali e aquilo não é só sombra. E aí ele vai e volta para ajudar os outros e dizer que aquilo que eles estavam vendo era apenas ilusão, o que eles verdadeiramente estavam lá fora e que eles possam ver o mundo lá fora diferenciado. E aí ele diz assim, a pergunta vai basear-se no seguinte, né? Todos aqueles que decidem abandonar a condição de escuridão, lembre-se, Platão trabalhava muito e Sócrates a questão do mundo escuro, da escuridão. Eu tenho que sair da escuridão, eu tenho que começar a ver o mundo. Mas quem é que vai fazer isso? Qual é a chave para isso daí? É o conhecimento. Lembre-se, o conhecimento. Lembre-se, nós estamos estudando filosofia, né? Filo, né? Amor e Sofia, sabedoria, amor ao saber. Então ele diz assim, qual é, o que que traz a chave? É reconhecer a sua própria ignorância, abandonar a escuridão, sair do mundo escuro e dar luz através do conhecimento, né? Para descobrir a verdade. verdade. Ele vai ter a chave para libertar os indivíduos. Ele vai trazer a luz para os outros. Muito interessante essa metáfora, né? Muito interessante. Por isso que é importantíssimo a gente aprendermos e termos conhecimento. Porque quando a gente não tem conhecimento, nós ficamos na ignorância. Muita gente nesse mundo que nós estamos vivendo, vive as sombras, na escuridão. Não reconhece nem a sua própria ignorância. Por isso, porque não sabe a verdade. Por isso que quem conhece e tem a verdade, tem a chave para libertar os outros. Platão, Aristóteles, Sócrates, todos os pensadores decentes que nós conhecemos, sensatos que nós conhecemos, dizia, ninguém chega a uma libertação se não tiver conhecimento. Gente, isso é bíblico? Bíblico. Eu já falei isso para vocês, quando o povo de Deus estava no deserto. Olha, estava no Egito, preso antes de ir para o deserto. Deus viu aquele povo por 400 anos escravo. Escravo. Na escuridão, amarrados. E Deus disse, o meu povo ficou escravo no Egito por falta de conhecimento. ficou 400 anos escravo. Foi preciso um alquim que saísse da ignorância e começasse a ter a luz para ver a verdade. Simbologia de Moisés. Hoje nós vivemos numa sociedade da ignorância, sociedade da burrice. Para que estudar? Para que ter conhecimento? Eu não vou nem entrar em questões sociais, políticas. Vocês sabem muito bem as minhas opiniões sobre isso. Mas vejam, é o que é passado hoje. Para que essa matéria? Por que eu tenho que estudar isso? E aí nós vamos engolindo essas coisas. Por quê? Porque uma sociedade ignorante é uma sociedade que vai viver na escuridão. É uma sociedade que não vai se libertar. É uma sociedade que não vai ver luz. Por que eu vou viver dentro da escuridão se eu posso, por eu mesmo, chegar à luz? Pensem. Essa é mais ou menos uma ideia para que vocês respondam à pergunta número um. Isso é para se pensar. questão número dois. Está aí para vocês. Diz o seguinte, eu fiz uma questão relacionada, que diz assim, a ânsia de adquirir bens de consumo, acreditando que assim será possível o preenchimento de um vazio existencial. A publicidade, o modismo, as redes sociais, muitas vezes, nos tiram desse caminho que nós temos lá dentro da pergunta. O que eu queria que vocês baseassem as respostas? É que muitas vezes, nós, através do nosso consumo, não queremos sair da escuridão, acreditamos que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo ali é aquilo e aquilo mesmo. É esse consumo, essa moda, essa coisa, que eu vou preencher esse meu vazio existencial. Eu vou postar nas redes sociais, aí, olha como é que eu estou, eu estou muito bem. Mas dentro de você não está nada bem. Por quê? Porque você não tem aquilo que fala na questão número um, você ainda está na ignorância, está na escuridão. Isso Platão estava dizendo para nós. a chave verdadeira, que é a seu conhecimento, essa luz para um caminho melhor, você não tem. Por quê? Porque aí nós vamos voltar a um discípulo, ao mestre de Platão, que era Sócrates, ele dizia, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser eu mesmo. Mas eu só sou eu mesmo quando eu tenho conhecimento. Porque eu auto me conheço. Eu não vou me deixar iludir. é muito difícil no dia de hoje para vocês, jovens, para mim também, a gente sair desse mundo, desse marasmo criado, de coisas superficiais, que muitas vezes tentam preencher esse vazio existencial. e aí nós somos bombardeados todo dia por publicidade, pelos modismos, pelas redes sociais, que é assim que tem que se viver, não é desse jeito, não é desta maneira. Então, isso seria uma questão, mais ou menos, de vocês desenvolverem essa questão número 2. Não sei se dá para entender direitinho, mas vocês vão desenvolver essa questão número 2. Aí nós vamos para a questão número 3. Como é que ele vai sair daí? A pergunta, mais ou menos, como é que ele vai escalar, como é que ele vai sair, o que faz ele sair daí? Veja, a terceira, ela diz assim, eu tentei elaborar mais ou menos desta maneira. Como é que ele vai fazer? Escalando o muro. Escalando o muro para a contemplação da luz plena. Essa luz é o quê? É o ser. Eu vou sair do meu mundo, eu vou escalar. Isso é metafórico. Eu vou escalar, eu vou, eu quero escalar, eu quero ver, eu quero sair desse mundo escuro. Eu vou escalar. Eu quero chegar a um lugar melhor. E qual é esse lugar melhor? Qual é essa luz? Eu como ser, o que é que eu quero? Eu quero ser para o bem. Ninguém nasce, Sócrates dizia, ninguém nasce para o mal. nós nascemos para o bem, fazer o bem, querer o bem. Assim como Aristóteles dizendo, vocês nascem para a felicidade. Eu estou citando eles porque são discípulos e mestres. Sócrates, mestre de Platão, Platão, mestre de Aristóteles. E aí, excessivamente, formam esse trio, esse trio tradicional, esse trio da filosofia clássica. eu tenho que escalar o muro para contemplar a luz, essa luz plena. É muito bonito. Veja, outra coisa bíblica, vocês que gostam de ir para a igreja, isso é bíblico, eu tenho que sair da escuridão. E o que traz essa luz? Quem é que faz? É o ser, sou eu. E como é que eu vejo essa luz? Através do bem. Parece que os filósofos, ou Jesus Cristo, conheceu o mundo desses pensadores. Essa luz que ilumina o mundo inteligível. Olha só. O que é o mundo inteligível? Aquele que pode conhecer. O mundo que eu conheço. O mundo que eu não conheço, eu não sei, não me interessa. É inteligível, eu não sei. O mundo inteligível, o mundo que eu conheço, é um mundo que eu tenho que conhecer pelo meu intelecto. Por isso que eu só faço bem. Uma aula passada lá, o pessoal do, que eu estava dando aula lá, o pessoal do fundamental, eles falavam. No primeiro ano nós estudamos isso. Vocês não se lembram, mas no primeiro ano nós estudamos isso. Sócrates dizia, o homem tem que fazer o bem, ele tem que sair desse mundo. ele tem que conhecer, é só o conhecimento que liberta. Isso, para Platão, a filosofia, ela é o instrumento. Qual é o instrumento que vai libertar? Ele diz, é a filosofia. Mas, pô, professor, mas a filosofia, como a filosofia? Lembrem-se, vamos lá, filosofia, significa amor à sabedoria. filosofia. Foi o nome dado para a busca de conhecer. Quando nós saímos dos mitos, um conhecimento que não era inteligível, um conhecimento sobrenatural, um conhecimento que estava além das nossas ideias. E aí, nasce a palavra filosofia, que é, ela vem do amor à sabedoria, ao conhecimento. E é a filosofia, é a busca pelo conhecimento, o amor pelo conhecimento, que vai me libertar, que vai nos tornar seres pensantes e reflexivos. Que coisa interessante. Quando eu tenho amor pelo conhecimento, eu me torno ser, pensante, e ser reflexivo. E vou buscar o quê? A verdade. Lembrem-se, lembrem-se que na história, o prisioneiro que se libertou, ele não foi bem recebido pelos seus. Queriam matá-lo, queriam brigar. Quando a gente é um ser que se liberta, um ser que busca o conhecimento do ser da filosofia, por isso que Platão dizia, é só a filosofia, quer dizer, não é a filosofia enquanto curso, não é a filosofia enquanto disciplina. Ele está se referindo a dizer a filosofia como a busca do conhecimento, é só a busca do conhecimento é que vai me libertar, que vai me fazer um ser pensante. O que é um ser pensante? Um ser que analisa, um ser que pensa, é analisar, é avaliar, um ser avaliador da realidade. E um ser reflexivo. O que é um ser reflexivo? Um ser que tem possibilidade de voltar atrás, de saber o que está pensando. E aí eu vou buscar a verdade. O que era a verdade? É aquilo que me traz o bem. Aquilo que me faz o bem. Veja como é difícil as pessoas serem pessoas pensantes e reflexivas na nossa sociedade. assim eu completo essa parte do mito da caverna. Estudem o mito da caverna, vivam na sua vida, isso é muito importante entender, essa questão. Ok? Vamos lá para outras questões? Agora nós vamos trabalhar a passagem do mito ao Logos. É a origem da filosofia. Logo na sequência, vocês vão trabalhar a origem da filosofia, a passagem do mito ao Logos. Lembre que a palavra Logos significa razão. Razão significa intelecto. O conhecimento racional, o conhecimento intelectual, o conhecimento racional. e o conhecimento racional nasce do Logos. Logos, que é a filosofia, a origem da filosofia. É quando eu fiz essa passagem dos mitos ao Logos. Quer dizer, ao mundo racional. Mitos, um mundo sobrenatural. Agora eu vou ter o mundo natural. Entender como é esse mundo natural. Esse mundo em que eu vivo, esse mundo em que eu estou. Vamos lá para frente? Vamos dar uma olhada? Bom, como é que se dá essa passagem? Eu estou pedindo para vocês fazerem aí um mapa mental. Então eu tenho algumas dicas aí como nós vamos fazer esse mapa mental. O que é essa passagem do mitos ao Logo? É a racionalização. Como é que se deu essa passagem? Quando o mundo grego, aí nós temos que entender a história, a história da Grécia Antiga e tal, começou a racionalizar as coisas. Começou a pensar o mundo mais racional, dentro da realidade, dentro do mundo em que eu vivo. Não mais o mundo sobrenatural, mas o mundo real, o mundo natural. Tem explicação? Não, tem. Mas aqui no mundo, o que eu conheço? Fora desse mundo, eu não tenho explicação. Foi quando a Grécia começou a criação da moeda, o questionamento dos porquês dos deuses, por que queriam assim, por que não era desse jeito. começaram a viajar, fazer as viagens marítimas, fazer com que as pessoas conhecessem novas culturas, novas línguas, percebessem que não dependia somente da vontade dos deuses, que entre muitos e outros fatores, tudo isso começou um mundo racionalizado. Isso foi fazendo essa passagem do mitos ao logos. Não era mais suficiente as respostas mitológicas, que a doença entrava no mundo, porque a Deus ou o Deus, ou o Deus não sei de onde queria que fosse assim. E o mal entrou no mundo, porque uma linda mulher abriu uma caixinha chamada Pandora, a de Pandora, e lá começou a olhar as coisas, e o mundo mal se entrou por causa da curiosidade dela. O mal não entra no mundo assim. E isso começou a ser questionado. O logos começa pelo questionamento, é o nascimento da filosofia, é o questionamento, a característica principal da filosofia é questionar, perguntar, admirar, curiosidade. E juntou tudo isso, porque os gregos começaram a fazer viagens, os gregos começaram a conhecer outros povos, os gregos começaram a desenvolver línguas, os gregos começaram a não depender mais dos mitos, dos deuses e de outros fatores para tocarem a sua vida, eles começaram a ver um mundo diferente. Acho que aí já dá para a gente começar a fazer o nosso mapa mental. Vamos à frente. Qual foram os fatores? Já citei alguns, vamos ver os fatores. A superação do pensamento mitológico pelo pensamento racional vai marcar a origem da filosofia dos povos da Grécia Antiga, que vai explicar as tempestades, vai explicar os raios, como atividade de Zeus, Deus e Deus. O pensamento mítico é recuso comum a todos os povos da Antiguidade, mas ainda assim é uma forma de racionalidade. Lembre-se, os mitos não eram mentirosos, os mitos não mentiam, eles eram fabulosos, eles eram contraditórios, eles eram mirabolantes, mas eles queriam contar a origem de alguma coisa, como o mundo surgiu, olha o raio, por que do raio? Eu não sei, eu não sei cientificamente, eu não sabia, então eu criei um personagem que jogava esses raios. Truvão, vou criar um personagem para isso daí, mas eu estou contando a origem, porque de onde é que veio? Porém, essa forma foi sendo superada pela racionalidade, o mito ainda era um pouco da racionalidade, mas era uma racionalidade muito sem muito nexo, por isso que a filosofia vai nascer com uma nova forma de investigar essa realidade, que eles vão chamar de physis, lembra que nós trabalhamos? A physis, o que era a physis? Natureza em movimento. Eles começaram a entender, não, nem tudo que se transforma aqui é os deuses que querem. Há alguma coisa por detrás de tudo isso, há uma substância por detrás das mudanças, por que chove, por que tem montanha, por que tem água, de um lado é tantas águas, do outro lado é menos água, por que tudo isso? Ah, os deuses? Não, alguma coisa está por detrás disso. Eles começam a entender a palavra physis, expressocráticos, Tales de Mileto, Anaximando, Anaximendes, Pitágoras e outros, aí começa a ver um mundo diferenciado. Physis, o que é physis? Natureza em movimento. A natureza estava sempre em movimento. Você lembra que Heráclito vai dizer a água de um rio não passa duas vezes pelo mesmo lugar, porque no outro dia nem o homem é o mesmo, o homem não se banha duas vezes na mesma água também, porque nem o rio é o mesmo e nem o homem é o mesmo ao outro dia. Por isso que os primeiros pensadores vão quebrar com isso quando eles desenvolvem a palavra physis, eles vão dizer que a natureza estava em movimento, e eles vão falar dos quatro elementos da natureza, a terra, água e fogo. Isso vai mudar o pensamento das pessoas. E o pensamento filósofo vai representar uma ruptura com a tradição mitológica, que vai explicar a harmonia da natureza, as estruturas sociais e muitas outras coisas através do simbolismo da mitologia. Eles não abandonaram o mito de uma vez, mas eles foram racionalizando aquilo que o mito, e o pensamento mítico é recuso comum a todos os povos da antiguidade, e assim a forma, a racionalidade das coisas começam a acontecer. Esses são os fatores. Agora vamos ver outras questões. Bom, o que é o mito? Como era que a gente viu os mitos? Isso aí é interessante, porque isso é assunto de prova, e eu espero que vocês tenham estudado lá sobre o mito. Aí no texto tem o Logos, do mito ao Logos, ele vai explicar o conceito de mitos e tudo. Isso é um repeteco. Lá no nono ano, não sei se vocês todos foram meus alunos, lá no nono ano, nós tínhamos uma apostilazinha do SAIS, que nós estudávamos sobre mito e religião. As duas grandes respostas da humanidade, foram o mito e a religião. Então veja, o que era o mito? Bom, o mito, ele não só era da Grécia, não. O mito tinha, todas as civilizações tinham mitos, todas. Nórdicos, os egípcios, e outros, e outros povos, cada um tinha seus mitos. Então, na Grécia Antiga, explicavam as tempestades, os raios, todo mundo queria explicar alguma coisa, a origem de alguma coisa. E essa explicação sempre era através de quê? De um pensamento mítico. E esse pensamento mítico vai formando a racionalidade, uma racionalidade meio contraditória, mas não era uma racionalidade como nós vamos ver com o aparecimento do Logos. E essa investigação, como eu já falei para vocês, ela vai se dar racionalmente quando os gregos antigos descobrem a Fisis. E aí as explicações míticas vão sendo reinventadas, reestruturadas, uma palavra mais correta seria reestruturadas, através de Tales de Mileto, através dos filósofos jônicos. E aí eles vão inaugurar uma postura diferente, eles vão abandonar essas explicações mitológicas. Ah, o trovão, o raio, não, é a natureza, é os elementos, é os elementos que se mudam, a Terra, ela está em movimento, a Terra muda. Ah, o tsunami, o terremoto, é um castigo divino. Não, não é castigo divino. Vocês se lembram que eu trabalhei com vocês e falei muito para vocês sobre o filme A Fúria de Titãs. Ele mostra claramente essa passagem do mito ao Logos, na figura de Peseu. Peseu, ele vai ser aquele que vai dizer eu não acredito nisso, eu vou vencer esses maus, eu vou vencer isso como homem, como pessoa, porque eu tenho uma força, eu tenho potência. E ele vai romper com tudo isso. Eles começam, um período que eles começam derrubando a imagem de Zeus, perguntando até quando vão viver, porque vocês entendam que os mitos, como a religião, foram criados para explicação da origem de alguma coisa. E por detrás disso, tinham pessoas que ganhavam com isso. Os curandeiros, os pajés, os... os que nós chamamos oráculos, e um monte de gente por detrás disso daí. E isso dava dinheiro. Então, ah, o Deus falando de Itaú, vamos sacrificar, lá no filme, no filme A Fura de Titãs, eles querem sacrificar uma moça, porque é ela que era a culpada, ela que era isso, vamos matá-la para acalmar a fura do... do monstro lá, que ia sair lá do lago. Peseu diz, não, eu vou matar esse monstro, não tem que oferecer ninguém não. Quer dizer, há uma metáfora ali da questão dos nossos monstros, a gente tem que vencer, não que a gente deixe de acreditar no transcendente, nós somos seres transcendentes, nós somos seres... Mas nós temos que entender o mundo diferenciado também. E é essa racionalidade que começa a superar os mitos. Professor, você pode me dar um exemplo, um conceito de mito? mito é uma explicação sobre a origem de algo. O mito quer explicar algo, alguma coisa. A origem do universo. Por isso que os mitos são chamados de cosmogônico, cosmogônico quer dizer explicar a origem do cosmos. E teogônico, explicar a origem dos deuses. E os mitos, eles faziam muito isso daí. Ok? Vamos para frente? E aí nós temos o Logos. Filosofia. Esse é o momento histórico da humanidade. Ocorrido lá na Grécia, lá por volta do século VII, por volta do século V. Aquele filme, Furia de Titãs, ele se dá nessa época aí. Por volta do século VIII, século VII. Por isso, essa passagem. e o Logos vai corresponder o quê? A racionalidade. Aquilo que governa a natureza, a harmonia, que parece organizar, a fizes, ela organiza. Ela vai organizando. A gente olha assim para a natureza, vê que a natureza se mexe ao mundo, a um terremoto. A pessoa vai ter sempre terremoto? Vai. Por quê? Porque a natureza está em movimento. Não é um castigo de Deus, não? Não. Não seja igual as pessoas que aconteciam lá no Haiti. Ah, o terremoto. Ah, por que o terremoto? Porque, ah, por quê? Porque são tudo negros, negros são macumbeiros, são isso. E Deus castigou aquele povo. Não tem nada a ver. É a natureza. A natureza é viva. Ela está sempre em movimento. para em que nasce a palavra física, nasce física, movimento. Física é o estudo do movimento. E eles foram percebendo, esses primeiros filósofos. Então, logo, o logo, como linguagem, seria nada mais do que o homem conseguir exprimir a racionalidade da natureza, entender a natureza. Gente, Deus disse, dominar é a terra. Entendei como era que ela funciona. só que nós estamos entendendo tanto demais que nós estamos destruindo. Nós temos que entender essa natureza. Será se essa pandemia não é um sinal para que a gente entenda também o grito da natureza? Entender a natureza com razão e não com devastidão. Não como se nós fôssemos um próprio vírus que estamos destruindo tudo. Portanto, não é uma característica propriamente humana, a natureza também tem vida, ela tem, vive, não é só nós que vivemos, a natureza ela é viva. Por isso que é importante entendermos essa passagem. A filosofia nasce aí, no logos, na racionalidade das pessoas, nesse crescimento da sociedade. ok, turma? Espero que vocês tenham compreendido e desenvolvo a tarefa de vocês. Espero vocês na próxima aula. Até mais.